E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui em 2023 Sim, o primeiro vídeo do ano, postando aqui no dia 3 né, o que é que eu tô postando nesse vídeo Mas é o primeiro vídeo de 2023, eu desejo pra vocês aí um ótimo ano Que 2023 seja melhor do que 2022, que vocês possam aí conquistar os seus objetivos E serem muito felizes, independente das dificuldades que a gente passa aqui Todos vocês e eu também, tenhamos força pra superar É assim que eu vejo um ano novo, uma virada de ano né Força pra superar as dificuldades e lutar pelos seus objetivos Certo? Bom, o negócio é o seguinte galera GTA V no Playstation 3 e no Xbox 360 Já há uns 3 anos, eu sempre faço né, sempre quando o ano vira Eu ligava meu Playstation 3 e entrava no GTA Online Pra ver como é que tava, pra ver se a galera tava jogando, se ainda tinha jogadores, etc, etc E cada vez que eu fazia esse vídeo, eu me surpreendia Porque era muita gente jogando, muita gente jogando mesmo E até fiquei assim sem entender quando a Rockstar anunciou que iria fechar o servidor do GTA V Porque normalmente né, a gente tem na mente que quando uma empresa assim Ela resolve fechar um servidor, é porque não tem mais ninguém jogando É porque tá ali um deserto e porque manter lá os servidores abertos né Mas, bom, essa é a minha percepção A Rockstar não tomou, é... Não, 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 não fechou o servidor, certo? Porque ela quer focar simplesmente no Playstation 5 Um Playstation 4, um Xbox One X, X, série X, série não sei o que Eu não sou muito do Xbox Mas enfim galera Então eu fiquei sempre surpreendido que tinha muita gente jogando E eu tinha bastante hacker também mano Eu tenho umas partidas que eu entrei lá E foi que tem uns caras me puxando É, uma explosão no mapa Etc, etc, etc Mas, como todo novo ano Eu faço esse vídeo E quando foi anunciado que foi fechado o servidor Eu fiz mais vídeos Acho que eu fiz uns 3, 4 vídeos naquele ano Mas sempre quando inicia um ano eu faço um vídeo assim Nesse aqui diferente Porque não estou jogando GTA online Porque os servidores estão fechados Mas eu queria ouvir de vocês Eu sei que tem muita gente Que ama GTA assim como eu Que jogou muito GTA assim como eu E que deve ter ficado muito triste Porque o servidor foi fechado Porque talvez jogava todos os dias ali com seus amigos Mas eu estou aqui para ouvir você E também dar uma dicasinha aí Daqueles que ainda tem saudade Daqueles que É... Querem jogar o jogo Mas me fala aí galera O que você está fazendo? Você aí que tinha o seu Playstation 3 Que tinha o seu Xbox 360 O que vocês estão fazendo? Vocês estão jogando outros jogos? Ou ajuntou aquele dinheirinho Para mudar de geração Para ir para o Playstation 4 Ou ir direto para o Playstation 5 Quando eu falo assim Playstation Eu estou me referindo também Aos consoles da Microsoft Você tem a preferência pelos consoles da Microsoft Então eu não vou ficar aqui falando os dois Porque acho que é mais simples assim Mas talvez você tenha preferência dos consoles da Microsoft Mas quando eu falo assim Ah você migrou para o Playstation 4 Ah você migrou para o Playstation 5 Estou me referindo àqueles que preferem migrar Para o Xbox One Ou o Xbox Series X Que é aquela versão Mais inferior Mas é considerada nova geração Ou o Xbox Series X Que é aquela versão mais top dele Enfim O que vocês estão fazendo? Eu sei que aqui no Brasil É... Bem difícil mesmo Para algumas pessoas Eu... Lembro que Quando Eu tive meu primeiro Super Nintendo Já tinha saído o 64 Então era assim antigamente mano Tipo assim Vinha uma... Uma geração nova de consoles Quando vinha a nova Eu conseguia comprar A passada Eu sei que tem muita gente assim E torço para que vocês Tenham condição Né? De mudar De geração Mas eu sei que tem muita gente Que ainda não tem essa condição Ou que não tem essa condição Ou que não é uma prioridade Para a pessoa Sei lá Ah eu tenho um Playstation 2 aqui Eu estou satisfeito Eu jogo joguinhos aqui E está tranquilo Tem gente que não tem essa prioridade Tem gente que tem essa prioridade Então me fala aí Vocês pegaram o Playstation 4 Pegaram o Playstation 5 Ou o Xbox Como eu disse Como eu expliquei E estão jogando aí E estão jogando aí o GTA 5 Online Na nova geração Até porque Mesmo com o lançamento Da nova geração Ainda tem as atualizações Né? Acho que no final desse ano Saiu uma Que eu sinceramente Não cobri Há muito tempo Que eu não cubro o DLC Eu cobria todas as DLCs Eu lembro que eu acordava Cedinho Para quando eles Liberassem Eu já saia Comprando tudo E gravando vídeo E testando Teve algumas aí Que foi bem legal Que deu muita visualização No canal Mas ultimamente Eu não venho cobrindo As DLCs Mas como A gente está falando aqui Da geração retrasada Do Playstation 3 E do Xbox 360 É... O que vocês fazem? Eu lembro que Tem muitos amigos meus Que na época Do Playstation 2 Os caras não ligavam Para missões Mano Os caras não Não queriam fazer missões Eles pegavam aqueles Códigozinhos E saiam tocando terror Muita gente Fazia isso Eu já sou diferente Eu já me ligava Para... Para fazer missão Para terminar o jogo Eu não tinha muito Esse negócio De sair Pegando seis estrelas Né? Spawnando helicóptero Chato É... Todas as guns Certo? Mas... Eu sei que tem muita gente Que curte E... A única coisa que Hoje dá para fazer Se você joga no Playstation 3 É isso Você vai lá Entra no jogo Começa A fazer os códigos lá E sai Tocando o terror Né? Que muita gente Fazia isso no Playstation 2 Até porque Lá no San Andreas Não tinha o online Né? Não tinha o online Então a galera Gostava muito De fazer isso E aí? Você está fazendo isso? Você é daqueles Que ainda joga no Playstation 3 No Xbox Que não largou Mesmo que o online Tenha fechado Você fica fazendo isso? Sim ou não? Comenta aí Ou se realmente Você Parou de jogar de vez Largou Foi para outro jogo E... Eu tenho aqui Eu estou aqui Para recomendar Para você Que eu acho Que se você jogou muito Online Talvez você tenha pego Muitos troféus ali Aqueles troféuzinhos Que caem Quando você faz algo Específico ali Dentro do game E mesmo que você Não tenha pego Todos os troféus Online Que agora não dá mais Eu estou aqui Para recomendar Para você Que ainda Tem saudade do jogo Quer jogar o jogo Que ficou muito triste Online Eu recomendo Você voltar No game E Fazer As missões Da campanha Imaginar Tu já fiz As missões Da campanha Fiz tudo Será que você Fez tudo mesmo? Será que você Fez todas As miscelâneas Todas Estranhas E doidos Os voos de faca Os saltos Né? Pegar aqueles coletáveis Eu achei que coletável É chato Mas Dá uma oportunidade No começo Assim É um pouquinho Entediante Mas Depois que você Vai pegando ali E é bem Recompensador Os coletáveis No Bom Pelo menos Os voos De faca Os pulos Eu não me lembro De eles ser Mas Aqueles É As paradas Da nave Você ganha um carro Né? Quando você Pega As partes Da nave Lá Eu não sei Se é esse O nome Mas tem Tem também Aquela que vai Com esse submarino Na água Você pega aqueles Galão Tóxico Né? Mas enfim Galera O que eu recomendo A você Que ainda quer jogar O jogo E não sabe E não sabe O que fazer É pegar Todos os troféus É Da campanha Mano Pegar Todos os troféus Da campanha Fazer o 100% Da campanha Quando você faz o 100% Se tiver essa experiência Que é uma coisa Que fica só Para você mesmo Né? Se você Conseguiu 100% E vai acontecer Isso Né? Então O que eu recomendo Vocês Fazendo o 100% Do jogo Faz lá o 100% Talvez você vire Você goste aí De fazer 100% Dos jogos É No caso No Playstation 3 Se você não pegou Os troféus Do online Não vai ser possível Você pegar a platina Ou os 1000G No Xbox Mas você vai ter Mais ou menos Ali uma noção De como é Fazer 100% Num jogo É E talvez você Faça em outros E outros E viram um platinador Assim como eu E quem sabe Aí eu trago Para vocês aí Mostrando as minhas platinas Eu gosto muito De fazer platinas Às vezes a galera Vê que eu só posto Vídeo de GTA Eu faço Sim Eu jogo Outros jogos Não trago para o canal Mas eu jogo Tudo 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 RPG Corrida Eu só não jogo luta Porque eu não curto muito E jogos de esporte Assim como FIFA Pass É Corrida É um esporte Também Mas Eu não jogo Basquete Também Apesar de gostar De basquete Mas eu jogo De tudo Talvez eu trago Para vocês Mostrando minhas Platinas Mas enfim Galera É o que eu tenho Para falar Para vocês Que se frustrou Com o fechamento Do servidor Certo Eu desejo Que vocês Mudem de geração E passem a jogar No PS4 Ou no Xbox One E se ainda Não dá Para você Fazer isso Mas tem o jogo Quer jogar o jogo Vai lá Abre ele Vê o que você fez Vê o que você não fez É Tive um amigo meu Que A gente jogava no PC E ele Sequer tinha Feito a campanha Só jogava online Mano A gente só jogava online Fazia lá as reichas Só online Ele sequer Tinha pegado na campanha E a campanha É riquíssima É bem legal A campanha É simplesmente Sensacional Então Em 2023 É isso Que dá Para fazer No GTA V Online F E A Se você Começou Uma Campanha E você Fez os códigos Lá Você começou A campanha E você fez Os códigos É Naquela Campanha Não Será possível Pegar troféus Tá Então se você Fez código Não vai ser Possível Você pegar Troféus Então se Caso você Fez os códigos Faz outro Save Faz outra Campanha Inicia outra Campanha E faz ela Bonitinha 100% Beleza Então é isso Galera Sempre aquele Videozinho Para falar Da galera Para conversar Com a galera Para ver O que a galera Que jogava No Playstation 3 Está fazendo Bom Deixa aí nos comentários Comenta Compartilha E curte esse vídeo Eu vou ficar muito feliz Beleza E é isso galera Feliz ano novo Para todos Desejo tudo de bom É nóis Tamo junto E foi